A Terabox é o melhor armazenamento de nuvem do mundo. Nela, só de você se registrar, você já começa com mil gigas de espaço de armazenamento, ou seja, um terabyte. E o melhor de tudo é que esse um terabyte é grátis. Só de você se registrar, você consegue e funciona em todos os dispositivos, tanto em PC como em celulares. Então, se você tá aí com o seu dispositivo lotado, essa é a sua melhor opção. Além disso, a Terabox também tem um programa de indicação, onde você pode ganhar dinheiro compartilhando arquivos. Mas enfim, eu vou deixar mais detalhes sobre a Terabox e o addon do vídeo aí na descrição ou nos comentários. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E mano, hoje eu tô aqui trazendo uma... bom, pode-se dizer, atualização da... o PC Fruits, né mano? A dungeon piece aqui que muita gente gosta da comunidade, inclusive eu gosto demais. E sim, PC Fruits foi adaptada pra nova versão do Minecraft. Eu tô jogando na 1.21.20 e também funciona nas versões mais recentes. A addon aqui, que é feita pelo Leo Zera, mano, a addon sensacional, diga-se, de passagem, finalmente, né mano? Mais uma addon muito boa, veio aqui pra nova versão do Minecraft, então podem ficar tranquilos. Já já essa addon vai tá lançando pra vocês. De qualquer forma, eu vou deixar o canal do Leo Zera aí na descrição pra vocês estarem acompanhando pelo canal dele. E é claro que quando ela lançar, eu não sei se ele já liberou o download, talvez ele libere mais rápido do que eu pense. Mas enfim, de qualquer forma, o link do canal dele tá na descrição. Assim que liberar, eu vou tá soltando mais vídeos dela, tá? Então, bom, vamos conferir aqui, porque além dela ter passado pra nova versão, ela também trouxe aqui algumas coisas. Vamos usar com a Anomisa aqui, que pra quem não lembra, ela tava meio que um reboot, né? Ela tava sendo refeita e tudo mais. E, bom, continuando, é isso. Já deixa o seu like, já se inscreveu no canal se não for inscrito. Mano, eu sou mint. Eu tenho uns combos muito estranhos, velho. Olha isso, velho. Eu tenho uns combos muito bizarro, mano, muito bizarro. Mas enfim, de qualquer forma, eu tô aqui com algumas frutas. Vale avisar aqui pra vocês. E agora na Adon, os ícones estão assim. Eu não estou jogando na versão Lite, tá? A Adon, ela é literalmente com ícones assim agora, pelo menos por enquanto. Não sei se o Léo Zera, ele vai atualizar e mudar os ícones. Mas, obviamente, ele não fez isso nessa, porque vai dar um trampo, hein, mano? Vai dar um baita trampo. Você tá maluco, velho. Ai, doido, é muito ícone, mano. Muito ícone. Mas, bom, a Adon basicamente tá com os ícones assim, parecendo que é uma versão entre aspas Lite. Porque o Manicraft, nessa nova versão, ele forçou todas as Adons a estarem se adaptando. E os ícones agora tem que ser por 32, 32, que não era o caso de antes, tá? Então, por isso tá desse jeito. Mas, bom, vamos tá conferindo aqui as Akuma Numi novas. Eu já deixei aqui separadas no inventário. Então, vamos começar com a Rie Rie. Eu já tô aqui no nível máximo. Então, eu tenho o máximo de tudo. E, vamos lá. Ó, essa daqui é a Rie Rie, Akuma Numi do gelo. Muito linda, inclusive. Olha só. Infelizmente, dropadinha, ela não fica tão bonita assim. Mas, de qualquer forma, tá charmosa, né, mano? Olha só essa textura. Que coisa maravilhosa. Bom, devorei Rie Rie. Já liberei aqui os poderes, ó. Fica aqui com a mão, ó. Uns gelinho aqui na mão. Tá bem diferente do que antes, né, véi? E a gente também tem aqui o modo da Rie Rie. Olha só. Ele vem nesse saquinho, a gente equipa. E, basicamente, fica com esse braço de gelo aqui. Olha que da hora. Tem animaçãozinha aqui de um estaquinho de gelo subindo até. Aparecendo aí na mão. Bom, de poderes. A gente tem aqui esse Ice Tracks, que, basicamente, são estacas de gelo, né? Então, vamos usar aqui, ó. E, ó, formando. Ó, formou uma ali. Tá vendo? Toda transparente. E acabei matando o pirata que tava aqui. Rapaz, tô perigoso. Tô perigoso. Agora, eu quero testar se ela ainda tá funcionando do jeito que eu me lembro. Que se eu usar de novo, vai mudar logo pro segundo ataque. E mudou. Frost Ares. Então, tá aqui no novo ataque. E, ó. Oh, ok, ok. Criei. Mano, que da hora. Eu não sei exatamente o que é isso. Mas eu acho que são estacas também, mano. Por ser meio transparente, tá bugando um pouco minha mente. Mas, da hora, da hora. Vamos ver aqui agora a Freezing Death. Então, tá, pô. Oi! Caraca. Oh, apelão, hein. Se tiver cercado aqui por vários inimigos, mano. Usar isso daqui é um bom jeito de fugir, velho. É um bom jeito de fugir. Vamos ver aqui. Frozen Hell. Vamos ver. Frozen Hell. Rapaz, eu não entendi o que isso aqui fez. Eu não entendi o que isso aqui fez. Então, a gente vai voltar pra ela perto de algum mob, mano. Porque, provavelmente, tem que ter algum mob. Mas, de ultimate aqui. Vamos testar aqui o The Ice Age. Olha só o The Ice Age, mano. Com a cinematicazinha e tudo mais. Rapaz. Tem um gelo aqui em volta de mim. Ó. Ah, pô. Nossa, matei todo mundo. Meu Deus. Rapaziada. Olha o tamanho disso. A área é gigantesca, mano. Meu Deus. E a skill que a gente ficou confusa é... Confusa não, né? Confusou. É a terceira, mano. Só que eu não tô conseguindo chegar lá, não. Vou medir uma por uma, então, mano. Ó, Ice Tricks. Beleza. Aqui, ó. Prende aqui, tá? Tudo mais. Beleza. Frost Ares. Da hora. E agora vai ser a que a gente ficou em dúvida. Beleza. Vamos lá pra perto de algum mob. Porque tem um marinheiro aqui. Vai ser tu, meu parceiro. Vai ser tu. E... Ah, pode crer, mano. Aí, ó. Frozen Death. Da hora. Ah, não. Foi o Frozen Hell que a gente ficou em dúvida, não é? É, vamos lá. Frozen Hell. Frozen Hell. Agora sim. Tô perto desse pirata aqui. Mano, vou ir no gorila aqui, ó. O gorila que tá mais fácil de ver, né? E aí, pronto. Tá aqui. Ó. Usei aqui. Frozen Hell. Ah, eu prendi o gorila, mano. Ele tá paralisado. Ele tomou uns danos ali e ficou paralisado. Então, basicamente, é isso. Deve ser um congelamento mesmo. E, é bom. Basicamente, a Rie Rie é isso daí, véi. Achei interessante. É uma fruta da hora, véi. É uma fruta da hora. De veras. De veras interessante. Mas, bom. Vamos ver aqui. Gura Gura agora. Se não me engano, é a Gura Gura do Barba Negra, não é? Barba Negra? Também, né? Mas eu quis dizer Barba Branca. Ó. Gura Gura. Interessante. Um pouco diferente, né? O engraçado das átomos do Leo Zera é que ele segue um padrão próprio pra Manomi, mano. A Gura Gura, a gente sabe qual é o formato dela. Não é esse daqui. Mas, enfim. Vamos mandar pra dentro, né? Ó. Já começa aqui equipando. Olha só esse moda, mano. Que da hora. Equipo ali deu um trincadão. Mas, vamos lá. Gura Gura. Começando com Devastwing Punch. Devastwing Punch. Tá, pô. Olha. Que poder da hora, mano. Que energia da hora. Que energia da hora. Nossa, gostei muito desse. Já ganhou meu coração na primeira, velho. Vamos ver aqui. Island Shake. Mano, lembrando que aquela bola de energia que a gente lançou ali é o primeiro skill que a gente tem. É no nível 10, tá ligado? Ou seja, muito rápido você consegue lançar aquela bola de energia. Simplesmente magnífico. Temos aqui também o Devastrier. Vamos ver aqui. Devastrier. Ok. Um terremotão, diga-se de passagem, né? É. Esse é o que se espera de uma fruta que se chama fruta do terremoto, né? Não diga-se de passagem também. Quake Slam. Vamos ver. Quake Slam. Ó, é um pulão. Eita. Urra. Urra. Rapaziada, não tô vendo nem nada. Meu Deus. A gente não viu que foi nada. Só uma fumação aqui e sumiu. E por último, mais ou menos importante, um tsunamizão, né, velho? E faz muito sentido se a gente estiver perto do mar. Caso contrário, não faz muito sentido. Meu Deus. Socorro. Caraca, velho. Olha esse tsunami gigantesco, rapaziada. E pior que a gente tá perto do mar. Só que... É, só pra esse lado aqui que faz sentido, né? Olha. Olha esse tsunami, mano. Não, é roubado. Tá maluco. Pra fugir disso aqui, velho. É quase impossível. Tem que ter uma fruta muito rápida. Bom, basicamente essa foi a Gura Gura no Mi. Interessante. Interessante, interessante. Vamos comer o Remove Fritz aqui de novo. E... Remove. E vamos testar a próxima Akuma no Mi. Sacar aqui o baúzinho pra cima e... Próxima Akuma no Mi vai ser a Sunna Sunna no Mi. Fruta Loguia. Primeira Loguia do dia. Ah não. Ah, esse também era, né? RR também era. Mas ok. Tá aqui também. Sunna Sunna no seu formato único. E... Mandei pra dentro. Modo da Sunna Sunna. Ok. Mãozinhas de areia. Mãozinhas de areia. Temos aqui... Um... Poder estranho. Que parece ser... Um... Uma... Uma suterração de areia. Vamos ver. Suterração de areia. Ah, quase isso. É uma explosão mesmo. Desert Bomb. Ok. 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 Desert Sword. Vamos ver. Ó. Rapaz. Não era isso que eu esperava pelo nome. Mas ok. Ok. Sand Coffin. Vamos ver aqui. Sand Coffin. Areia... O que? Prisão de areia? Papo. É isso. É isso. Sand Storm. Tempestade de areia. Caraca, mano. Meu oi coça só de imaginar. Tá num bagulho desse. Cê tá maluco, irmão. Ô. Cê tá é doido. Faça um Ridimune. Eu já busco um tijolo. Imagina uma tempestade de areia. Desert Tornado. Vamos ver aqui. É um tornado. Vamos ver o tornado. Ok. 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 Que tornado bonito. Diga-se de muita... Mano. Que isso. Que isso. Eu matei o Gorila. Com as skills da Sunasuna. Mano. A Sunasuna tá muito apelona. Por isso a gente também tem os haki's, né? Que eu acabei nem mostrando pra vocês aqui, ó. Mas também temos aqui, ó. O hakizão. Ó. Brabo. Tem o haki aqui da observação. E por último, o haki do conquistador. Já fica aqui, ó. Já mete a pressão em quem estiver perto, mano. Já mete a pressão. Magnífico, né? Magnífico. Haki é genial. Haki é sensacional. Mas deixa eu desativar aqui o haki do corpo. Beleza. E agora a gente vai pegar outro remove aqui. E mandar pra dentro o remove pra gente tá pegando outra Akuma no Mi. Que agora a gente vai testar a Motimoti no Mi, mano. Fica muito interessante. Mandei pra dentro. Já usei. Ó. Tá, pô. Segura esse punho de Mochi. Caraca, mano. Não, a Motimoti parece prometer. Vamos lá. Burning Much. Ok. Ok. É um socão baita de um soco de Mochi. Power Much. Vamos ver aqui. Power Much. No. Caraca. É, ela promete. Como sempre, né? Promete muito, mano. Promete muito. Olha isso. Caraca. Mano. Eu não entendi o que que faz. Vou ser sincero também, né? Vou ser sincero. Não entendi muito o que que faz, não. Tá, poxa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu usei de novo. E isso aconteceu. Toma. Toma. Coitado do coitado. Só tem isso a dizer. E tá. Agora, por último. Ultimate Bus... 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 Cut... Mote. Bus... Cut... Mote. Eu não sei o que que vai fazer, mas é um ultimate. E diga-se de passagem. Coitado do marinheiro, mano. É marinheiro, pirata, sei lá. Mas coitado do fulano de tal, velho. Já nem tá lá mais. Já morreu. Já morreu. Caraca. E ainda... Não acabou ainda. Não satisfeito. Esmaga o bicho, mano. Caraca, rapaziada. Que apelão, mano. Ó, a Mote também não fica pra trás, não, tá? A Suna, Suna e Mote Mote não fica pra trás, não. Que isso, bicho. É ignorância atrás de ignorância. Tá maluco. Comer remove aqui. É fruto ignorante, mano. Gomu Gomu no Mi. Vamos lá. Comer Gomu Gomu no Mi. E, ó. A Gomu Gomu, ela não veio na transformação. Porém, o Gear Second já tá aqui na primeira skill. Então, ativando o Gear Second, a gente tem aqui o Jet Pistol. Ih, rapaz. Desetivei. Calma. Prontinho. Aí, aqui eu tenho que mudar. Beleza. Jet Pistol. Ó. Acabou que nós nem vimos, né? A gente volta no Jet Pistol já, já, mano. Jet Smash. Vamos ver aqui. Jet Smash. Parece uma testada, né? Eu não consegui ver. O... A Gomu Gomu, ela tá um pouco estranha. Não vou mentir. Jet Gatling. Tá. Tá, não. Agora foi vacilo meu, mano. Tô ali debaixo da terra. Meu Deus. Vou ter que ver todas as skills de novo. Ó. E esse daqui é o Red Hawk, né? Red Hawk deu pra gente ver. Vamos ver aqui o Jet Pistol de novo, ó. Jet Pistol. Ó, ok. Dei um teleportezão. E... Meti o socão. Padrão, padrão. Padrão Luffy. Jet Smash. Vamos ver aqui o que é esse Jet... Ah, não. Pô. Eu vacilei, né? Aí, ó. Agora sim. Jet Smash. É, o Jet Smash parece ser mais uma cabeçada mesmo. E o Jet Gatling? Pô, toda hora tá vindo pro 1, mano. Aí é sacanagem. Ah, tá. Tô sem estamina, né? Aí não dá pra ver, meu. É sacanagem também. Tô trolando a Adam. Beleza. Eu acho que agora já dá pra gente testar, mano. Vamos ver aqui. Jet Gatling. Vamos ver. Ó, metralhadora. Ó. Agora deu pra gente ver. Ah, agora achei da hora. Agora achei da hora. E por último de novo, é... Destransformação. Bom, de qualquer forma, é isso, mano. Essas foram as Akuma no Miss da vez. Acabou todas as Akuma no Miss. E bom, a Adam voltou a funcionar na nova versão. Tô feliz. Tô feliz que tudo tá voltando. E bom, basicamente em um resumo, bem resumido mesmo. Pelo menos pelo que o criador me mandou aqui. Ele fez isso, corrigiu bugs e trouxe pra nova versão, né, mano? Então, eu acredito que eu tenha mostrado tudo. As outras coisas eu já tinha mostrado antes na Adam. Como vocês podem ver aqui, tem missões. Também temos aqui um mapinha das ilhas e tudo mais, ó. Então, cada level que você chega, você pode desbloquear uma ilha em certo nível ali. Igual nível 15. Você vai achar a ilha da Cave, né? Forest Cave. Nas coordenadas menos 200 e 240. Já no nível 30, a gente acha o Circus City, que é do Buggy. Sky Island, a gente acha ali no nível 40. E aí, você vai fazendo aí a sua aventura. Você vai subindo de nível, ganhando XP e tudo mais. Pra aí sim, você está liberando os poderes das suas frutas. Mas bom, de qualquer forma, é isso daí, mano. Ah, e tem outra coisa também, que no guiazinho aqui, você consegue ver aonde que você vai estar encontrando algumas Akuma no Miss. Olha só que da hora. Temos aqui... Ah, vocês estão vendo aí, né, mano? Muitas frutas aqui, vocês conseguem ver aonde elas spawnam. Ó, Gomu Gomu, Mera Mera, a fruta do Veneno, a fruta da Leão Pardo ali, ó. Então, está tudo ali na Adam. Tudo bem mastigadinho pra todo mundo. Caso vocês tenham dúvidas, é só estar dando uma olhada na Adam aí. Todos esses itens, a gente nasce com eles. Não estão sem dúvidas nenhuma, né? E é isso. Bom, boas notícias, né? A Adam voltou. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e valeu. Falou e fui. Diga aplausos.